Bruno! Boa noite, Cassiano! Boa noite, Bruno! Quantos por cento da carteira fica confortável com o grupo Caso do Bahia atualmente? Então, assim, não tem um número mágico. Eu vou aumentando à medida que as coisas vão acontecendo, certo? Acabei de aumentar agora no follow-on uma porrada de 49%. Não estou com pressa. Não estou com pressa por quê? Porque isso aqui não é uma corrida de 100 metros raso, certo? É uma maratona. Então, assim, como eu falei no vídeo ali, e ele continua só para terminar aqui, hoje eu aumentei 20% da posição no 0,63. Obrigado. 0,63. Obrigado. Eu que agradeço. Como eu falei ali, eu quando lido com problema, questão negativa, eu costumo fazer o quê? Eu assumo que aquela questão já está definida como negativa de modo a justamente poder compreender qual é a dinâmica. Eu trato qualquer posição melhor do que aquela como algo bom para mim e procuro tentar entender como é que eu estou confortável ou não com a posição estando negativa. Então, falando ali da questão do grupamento, se houver um grupamento, eu quero ter espaço para continuar ampliando posição ad eternum, se for o caso, porque aquilo ali não faz nenhum sentido. Certa precificação do ativo agora não faz qualquer sentido. Nenhum sentido, mas assim, nem vagamente sentido. E isso é engraçado, porque quando... Eu até devo estender aqui um pouquinho com relação ao preço do ativo. Quando você vê esse tipo de situação, parece que é absurdo a ideia de que... Ai, Cassiano, como é que pode não fazer sentido? E ainda assim, o mercado todo está contra. E tem exemplo pra cacete, muito exemplo, muito, muito exemplo, do ser humano se comportando com mob mentality, com mentalidade de grupo, completamente em histeria coletiva e tomando atitudes que você não imaginaria que fossem ser tomadas. Vide salem quem manda o bruxo, certo? Que é um equivalente da insanidade, bem casado, assim, como analogia para fazer. Então, assim, não acho que vale a pena sair estrondando e aumentando e construindo o portfólio com base, em Grupo Caso Bahia, mas a coisa vai aumentando naturalmente, à medida que vai reduzindo o preço, à medida que vai caindo o preço, vai tendo agora, agora que está vendo completa a insanidade, dá um espaço maior de compra para compra, mas vai tendo aumento de posição. Eu vou tendo aumento de posição à medida que eu me senti... Senti assim, olha, aparentemente aqui teve uma redução boa, vamos dar uma aumentada. Nesse momento, com a possibilidade de agrupamento, e assumindo que aquilo ali vai acontecer, tem um espaço para correr aí de possível redução de preço. Então, não estou com pressa para aumentar a posição, certo? Não acho que tem um número mágico. A gente viu com o Ocean Pact, eu fui reduzindo, eventualmente chegou num nível de preço que estava absurdamente ridículo, que eu comecei a triplicar a posição de paulada em paulada, certo? Porque chegou num nível que estava simplesmente fora da casinha. De modo que, eventualmente, a gente pode ver esse momento acontecer. E aí, Ocean Pact, hoje em dia, com o retorno do preço, virou uma posição muito relevante no portfólio. Então, é isso que eu digo, você não tem um número mágico, certo? Eu acho que nesse momento é importante estar pulverizado. Justamente por quê? Porque, como a gente está vendo agora, por mais que seja insanidade a precificação do ativo, o negócio pode correr por um bom tempo na base da insanidade. Parte insanidade, parte oportunismo, né? Mas, assim, o negócio consegue correr por algum tempo na base da insanidade. E eu quero ter o poder de continuar crescendo a minha posição, a base que a insanidade vai continuando. Por quê? Porque isso daí é justamente que garante que meu preço esteja cada vez mais casado com o nível de insanidade que está ocorrendo agora. O que me permite um ganho no futuro, supondo que a tese esteja alinhada como eu descrevi no vídeo de ontem, certo? Então, se não tem um valor fechado, a gente vai construindo posição com o parcimônio à medida que as coisas vão acontecendo. Pode ser que atinja um valor descomunal no portfólio. Eu, quando estive em Minerva a primeira vez, eu tinha uma posição em Minerva que era algo como... Era um absurdo o portfólio. Eu não lembro agora qual era o percentual, mas era assim, era absurdo no portfólio. Era basicamente assim. Era a posição ridiculamente mais relevante. E aí entrou a subscrição e eu aumentei em 75% todo o que podia da subscrição. 75% daquela posição que já era gigante. Não tem um cálculo. Se a tese está alinhada, é para lá que eu vou, certo? Eu acho que a gente vai ter uma clareza... Acho que a gente vai ter uma clareza, acho que o mercado vai ter uma clareza ridiculamente maior do que está acontecendo ali a hora que a gente tiver o resultado do terceiro trimestre divulgado. Porque, assim, a galera esquece que toda essa destruição de valor ali no grupo Carlos Bahia aconteceu sem ter o próximo resultado. A galera está falando que não tem como virar o jogo, que a empresa vai fazer tudo com base em falta de informação. Tem um vácuo de informação que foi criado porque divulgou-se o resultado algum tempo atrás e agora até o próximo resultado. A gente não tem condições de olhar para os números da operação, mas pelo menos 622 milhões de reais vão estar lá dentro. Vai ter redução de estoque e por aí vai. Acho eu que existe uma pressa muito grande de tentar derreter o preço sem informação. Porque a hora que eu acho... Acredito eu que a hora que vier a próxima informação, o próximo trimestre, acho que a coisa fica um pouco mais difícil de falar desse jeito de apocalipse, é o fim da vida, blá blá blá. Então, não saberia dizer um número fechado. Desculpa eu ter me estendido aqui. Desculpa eu ter me estendido aqui.